Olá, meu nome é Renato Tavares, sou médico hematologista, diretor de comunicação da BHH, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular e faço parte do Comitê Científico da Abrale e estamos aqui no Congresso Norte-Americano de Hematologia da Sociedade Americana de Hematologia, edição 2023. São muitas as novidades, o avanço científico tem sido constante e, mais uma vez, nós estamos vendo uma série de novas oportunidades para o tratamento de todas as doenças hematológicas, mas em especial eu vou comentar sobre a sessão Donald Thomas, que eu acabei de participar e que versou sobre as células CAR-T, que são células imunes onde você tem uma engenharia genética e que combatem as doenças, especialmente as neoplasias hematológicas. Nessa sessão foi comentado sobre as células CAR-TNK, que são células retiradas do cordão umbilical, que normalmente é desprezado. É feita a engenharia dessas células, elas são aumentadas em laboratório e armazenadas, que têm uma grande vantagem. Elas não levam as respostas adversas que normalmente nós vemos com as outras células CAR-TNK e podem ser utilizadas em qualquer pessoa. Não precisa ser do próprio paciente. Os resultados têm sido impressionantes. É claro que é importante ressaltar que é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, mas que foi uma apresentação muito impressionante e que eu achei assim que isso pode vir a significar um horizonte futuro bastante promissor. Nós vimos casos de pacientes altamente tratados e que responderam a terapia. É necessário ainda resultados mais a longo prazo, é necessário que esperemos o desenvolvimento de estudos clínicos, mas serviu sim como mais um alento para aqueles que têm doenças hematológicas, neoplasias hematológicas, talvez inclusive possam ser utilizadas em tumores sólidos também e que aguardam uma solução para o futuro. Então foi um prazer. Muito obrigado.